Um dos barracões do almoxarifado da Prefeitura de Barretos vem servindo de espaço para a atuação de uma frente de trabalho que preparam peças para a decoração de Natal da Praça Francisco Barreto. Projetos de reciclagem são sempre muito legais, especialmente porque você pode transformar lixo em algo novo e útil. O plástico pet com os quais as garrafas de bebidas são geralmente feitas é bastante versátil e resistente. E em Barretos vai transformar o visual do Natal na cidade. Isso já é um trabalho que vem sendo feito em outras cidades e tem tido um grande resultado na atração de turistas para o município. Então nós temos exemplos como Guararema, como Socorro, como Santa Fé. O próprio Gramado começou assim. Então a gente decidiu fazer esse Natal reciclável, humanizado e reciclável. Para que? Para que a gente fizesse um Natal diferenciado tanto para o barretense e que a gente conseguisse também atrair turistas da nossa região para vir a Barretos ver essa nossa decoração. Então esse é um primeiro ano, nós vamos focar em um determinado local da cidade, principalmente a Praça Francisco Barreto, né? Vamos fazer toda essa decoração. E o que é legal é isso, esse é um primeiro ano que nós vamos aí, estamos numa expectativa de fazer essa decoração com aproximadamente 300 mil garrafas. Para realizar este trabalho, a participação de voluntários é importante. A gente tem a arrecadação de PET em todas as escolas municipais, nós temos em todos os CRAS, né? E tem em vários lugares, as pessoas podem procurar, podem ligar no meio ambiente, podem ligar na Secretaria de Turismo, que a gente está arrecadando PET. Nós vamos precisar de muita PET para fazer esse projeto esse ano, né? Precisamos de muitos voluntários, nós estamos com o pessoal trabalhando aqui da frente de trabalho, mas quem que estiver em casa, quiser vir ajudar voluntariamente a trabalhar aqui, são bem-vindos. É muito simples e fácil o serviço e é até uma maneira de distração de muitas pessoas. Equipe do município participou de orientações em cidades onde esse trabalho já é realizado e enfatizam que tudo é aproveitável. Na oficina, peças lindas serão produzidas, como flores artificiais, bolas natalinas, entre outros. Nós fomos para a Socorro, ficamos lá por quatro dias aprendendo a trabalhar com a PET. Então, o produto, ele chega, né, assim, bruto. E aí, com o primeiro corte, tira-se o fundo e faz esse corte na PET, que depois ela, ao fogo, dá esse molde, para no fim ela virar um festão. Isso aqui é o festão que já é a PET pronta, semi-pronta, né, porque ainda vai pintar e passar brocal. O festão vai ser o preenchimento de todas as árvores que vai decorar o centro da nossa cidade. Além disso, dá para fazer a bola, que é o fundo da PET, ou seja, a PET toda ela é utilizada. O meio da PET vira uma estrela, que é aquilo que vocês podem estar vendo, e também a PET de água. Ah, mas eu só tenho água, o meu estabelecimento só consome água, não tem problema. Manda para a gente que o meio da flor é feito com a garrafa de água. Então, assim, o que era lixo, agora é aproveitado e vai ser utilizado para deixar a nossa cidade mais bonita no Natal. No período de três meses, cerca de 300 mil garrafas PETs serão transformadas em arte e decoração. É quase uma corrida contra o tempo. Nós hoje contamos com um time de 13 pessoas, tá, e assim, a nossa meta é arrecadar 300 mil garrafas. Sabemos que o tanto de pessoas que nós temos não vai ser necessário, não vai ser suficiente, quer dizer. Então, assim, ah, eu gostaria, eu trabalho, eu faço algum trabalho manual em casa, eu posso ajudar? Por favor, estamos aqui à disposição. Ou, ah, eu queria aprender a fazer, mas eu não sei. Vem para cá, tendo disposição e determinação, força de vontade, a gente consegue junto.